Uh, safadão, vamos balançar Claudia, vamos balançar Tava tão lindo Me admirei com as suas postagens Mas quem vê feed nunca vê saudade Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu, o orgulho desceu E aonde você tá agora? Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Oh, oh, oh Lá, 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 lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá, 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 lá É safadão Oi, Claudinha! Mande aí! Sucesso! Uh! Claudinha tava tão linda Me admirei com as suas postagens Mas quem vê feed nunca vê saudade Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu e o orgulho desceu E aonde cê tá agora Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Subiu! Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu e o orgulho desceu E aonde cê tá agora? Rodou, rodou, rodou Não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Rodou, rodou, rodou Não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Oh, 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 oh Amém